Vanessa, mestre, a taxa de renovação da Câmara dos Deputados foi de 44% da seleção, se igualando as duas menores desde a democratização, 98-2010 a direita ganhou espaço o PL fez 99 eleitos e ela continua? ela continua já volta ali na galera o PL passa a ser também o maior do Senado e o partido ganha mais protagonismo partidos considerados como centro, perder a notoriedade assim podemos enxergar o efeito da polarização dessas eleições então, eu comentei isso um pouquinho antes muito mais na questão já volta ali na galera eu acho que é muito mais na questão de criação de contrapesos, a gente teve uma força ganha forte no partido liberal, no PL se você viu ali os stories recentemente você viu que o Lira divulgou, se não me engano domingo ainda sábado, domingo que o PP deve se unir à União Brasil o que vai criar uma baita bancada possivelmente a maior bancada que vai ser o Centrão que ainda vai servir como massa de manobra ainda vai precisar ser utilizado 99 congressistas ali deputados é uma bancada forte mas é uma bancada que não impede por exemplo passar uma uma PEC certo? uma PEC que exige bastante voto dois terços se não me engano você tem 511 deputados e isso daí basicamente faz o que? eles encarecem a manobra o manobrar legislativo de modo que você tem a necessidade de maior apoio o que exige qualquer um que seja eleito a bancada do PT se não me engano está em 65 70 alguma coisa assim você vai precisar mais esforço quando estiver lidando com o congresso do PT se for eleito do que do do Bolsonaro o que quer dizer justamente isso é um pouco mais custoso e evita justamente a possibilidade de posicionamento mais extremo tomado é claramente a gente tem o efeito da polarização aumentado e com certeza eu acho que aquilo ali ajuda a ver esse efeito de polarização mas eu acho que a gente já conseguia ver isso há algum tempo não é a decisão dos votos ali para a Câmara que propriamente determina essa clareza na polarização a gente tem a gente tem uma eu pelo menos tenho uma clareza da polarização há bastante tempo e aí ela continua aqui eu já volto ali na galera enfim com esse novo congresso pode supor que o Bolsonaro pode ter mais liberdade para avançar com as suas pautas enquanto o Lula pode exatamente o que eu comentei o que o Lula pode encontrar dificuldades e resistências para seguir com o seu governo com certeza isso cria uma facilidade comparativamente maior para o Bolsonaro que vai ter o apoio do PL do que para o Lula isso com certeza então sim com certeza um governo do Bolsonaro vai ser mais azeitado do que um governo com o Lula e aí ela continua com o Messalão já provou que o congresso nacional não tem ideologia só entre eles tem um pedaço do congresso nacional que com certeza é completamente fisiologista não é à toa que a gente chama esse pedaço de centrão o como vai se organizar esse congresso no futuro próximo vai depender de quem for eleito a princípio de entrada o Lula entra com maior dificuldade proporcionalmente ao Bolsonaro mas vale lembrar que quem elegeu 99 candidatos foi o partido do Bolsonaro PL eu não sei o quão fisiologista eles são ou não mas imagino que deva ter um indicativo considerável ali de sim e aí vai depender muito do quanto o Bolsonaro consegue manter aquela força sobre o partido se ele não for eleito porque se o Lula ganhar a eleição você tem o PL que é o partido do ex-presidente que nesse momento já não tem mais força pra muita coisa ele não tem mais o mando da caneta vira uma outra questão aí eu não sei o quanto apego o PL teria ao ex-presidente Bolsonaro essa é a questão que tem que se pensar certo acho que pautas de costume da esquerda seriam com certeza mais difíceis de implementar porque o PL querendo ou não é um partido mais vinculado à direita conservadora agora questões de reforma e questões que são relevantes pra economia como um todo acho que seria pouco difícil acho que seria muito mais uma questão justamente de lidar com a democracia de coalizão que é o que a gente tem aqui que é o que? que é conseguir viabilizar o apoio e aí essa viabilização de apoio às vezes vem por forma escusa e ilegal que é o caso do mensalão que você citou às vezes vem por forma de emenda parlamentar com transparência não estou nem falando do orçamento secreto o orçamento secreto já é outra coisa mas assim às vezes só para mostrar os dois extremos você pode tanto caixa 2 mensalão e por aí vai quanto você pode por emenda distribuída e liberação de verbo e por aí vai de acordo com as regras constitucionais certo mas não acho que é uma certeza de que o Lula teria dificuldade de governar acho que é uma certeza que ele entra a princípio mais fraco mas com capacidade de negociação porque não me parece que o PL ficaria preso ao ex-presidente Bolsonaro no caso da vitória do Lula certo o PL sempre o próprio Bolsonaro já falou que ele era parte do Centrão então assim você tem ali sendo um partido do Centrão é uma questão muito de negociação e muito menos de fidelidade partidária a ideia de o Bolsonaro como mito ou qualquer coisa do gênero então acho que inicialmente sim você teria alguma resistência mas acho que logo na sequência você voltaria a ter aquela mesma situação que você sempre teve o Centrão ele negocia com quem tiver que negociar ele é sempre governo certa questão quanto ele vai ganhar com aquela brincadeira então acho que viabiliza um governo acho que inicialmente o Bolsonaro teria mais facilidade de lidar por ter uma bancada tão forte se ele fosse o presidente de modo que o Lula teria que negociar um delta a mais se ele fosse presidente mas não acho que seria inviável tá então acho que